Só que ele não quer que ninguém fale com ele, porque o jogo dele, mano, é se fazer de vítima. É se fazer de vítima, de excluído. Excluído, pagar de excluído. Continuar votando nele por outros motivos, que ainda não ficou muito clássico. O que eu era, é, fofoqueiro porque eu tava conversando com o Bilal, hein? Sobre a situação dele ficar me indagando das coisas pra caralho. Você fala as coisas, se esconde atrás, não lembra, não sei o quê. Tu anda conversa pra conversa não chegar a um fim, tá ligado? Esse é o macete. Tanto que teve uma... E se não sei o que essa dinâmica podia me ferrar, eu falei, mas quando a gente faz um plano, Vanessa, a gente faz um plano pensando no que a gente pensa que vai acontecer. Olha esse momento no BBB24, onde tá o MC, tá o Lucas, também o Juninho e o Rodriguinho no quarto. Eles começaram ali falando do Davi, do jogo do Davi e tal. E o Rodriguinho falou que questionou o Davi no momento lá da briga. Por quê? Quando as pessoas saíram de perto, simplesmente, o Davi começou a falar, Ah, não, eu não falei nada, não. Eu só falei pra ele, calma aí, calabresa, não sei o quê. E o Rodriguinho falou, quase que eu me meti de novo pra falar com ele. Porque ele chegou falando o que não falou e eu tava presente, eu sei tudo o que ele falou na briga. E aí eles tão ali conversando sobre mirar no Davi, pensando se a Vanessa Camargo vai continuar com a mira dela voltada pro Davi. Aí eles tão começando a desconfiar porque a Vanessa falou ali que não acha mais o Davi manipulador e tal. e tão pensando em quem que a Vanessa vai votar se não for o Davi. Eu sei disso. E eu acho que, eu acho, minha opinião, que ela quer mudar essa visão dela com o Davi pra ela votar em mim tranquilamente, entendeu? E olha só ali o MC já ligado no jogo da Vanessa. Ele falou assim, ó, eu tô ligado já na da Vanessa porque eu sei quando eu chego perto ela sai e tal. Tô ligado nessa fita aí. Ela quer mudar o foco do Davi, deixar ele de lado pra poder votar em mim. E aí o Rodriguinho tinha comentado que a Vanessa falou pra ele que não gostou da história de ter levado a pulseira lá que o MC colocou ela em risco que talvez ela poderia ir acabar indo pro paridão. E aí o MC, ele falou, não, tô ligado na dela, eu sei com ela, vai querer voltar a mira pra mim. E aí E aí E aí E aí